Galera, vou mostrar pra vocês aí um produtinho top mesmo que eu tô usando aqui pra engaixar a corrente das minhas bikes, tá? Tanto da Gravel que tá aqui, quanto da Viking que tá lá, tá galera, ó, né? Então reparem a bagunça aqui, porque eu sou muito bagunceiro mesmo, galera. Então, é... Então, galera, ó, é graxa branca, tá pessoal? É, ó, o que que acontece? É o lubrificante especial para corrente de moto, tá? Só que é uma graxa para corrente de moto, só que o que que acontece? Eu fui numa bicicletaria comprar graxa, né? Inclusive que o próprio cara, o próprio vendedor da bicicletaria me indicou, galera, eu comprar a graxa pra moto, entendeu? Ou seja, tinha uma loja de moto na mesma cidade, né? De peça de moto. Aí o cara falou, ó, vai ali e compra graxa de corrente de moto, graxa branca, que você vai ver que você vai se dar bem melhor do que comprar a graxa convencional pra corrente de bike, tá pessoal? Não é cera, tá galera, ó. Como vocês estão vendo, ó, lubrificante especial para corrente de motocicletas, né? Eu passei aqui já, pessoal, um pouco, ó, como vocês podem ver, ó, tá? Tá engraxada já. Qual que é as vantagens, tá galera? Quais as vantagens aí que ela tem sobre a graxa, aquela marrom ou graxa azul, né? Ou até o... O óleo Singer que eu usava antes, tá galera, ó. Tá aqui pra não falar que eu tô mentindo, ó, óleo Singer, né? Eu sempre usei, só que o que acontece, pessoal? Ele é um ótimo lubrificante, só que o que acontece? Ele gruda muito pó, porque ele é líquido, ó. Ó. Ó o barulho. Ele é líquido. A graxa branca, que eu vou pegar aqui de novo pra vocês verem, ó. A graxa branca, ela é uma pasta quase seca. Não vou falar que é seca, porque se for seca também não lubrifica a corrente, né? Tem que ser um pouquinho, assim, úmido, né, tal. Né? Mas ela, é, vou tirar um pouquinho aqui pra vocês verem, tá, pessoal? Ela não é totalmente líquida, como é aí o óleo Singer, tá, galera? Eu vou apertar aqui um pouquinho, ó. É uma pasta, ó. Quer ver, ó. Vocês vão ver se sai pelo bico aqui, ó. Olha lá, ó. Vocês viram? Ó, é uma pasta, ó. Não é totalmente líquido. Então você passa na corrente de bike isso daqui, galera, e ela fica aí quase seca, tá? Pegando muito menos pó e outra. Ela lubrifica legal. Até melhor do que o óleo Singer eu achei, tá, pessoal? É... Porque assim, galera, a relação da bike ou da moto, né, tem que estar 100% lubrificada. Porque senão o desgaste é muito grande, tá, galera? Imagina isso daqui trabalhando a seco, ó, a corrente, né, na catraca, na coroa, trabalhando isso daqui tudo seco, ferro com ferro. A corrente no ferro da coroa, né, ou vice-versa, o ferro da coroa na corrente, o ferro da catraca na corrente, o ferro da corrente na catraca, né? Imagina trabalhando o seco. O desgaste vai ser grande. É como se fosse aí o motor de um carro. Você trabalhar sem óleo, fica ferro com ferro e funde, tá, galera, né? É, gasta, né, desgasta bem mais rápido. Então, tem que trabalhar sempre lubrificada, tá, galera? Deixa eu pegar esse pouquinho aqui que tem aqui, ó, tá? Passá-la de novo, né? Porque senão eu vou perder aqui, né, galera? Esse pouquinho aqui que já saiu aqui, ó, tá? Então, é passar, galera, na corrente, ó, tá? Né, pode passar com o dedo mesmo, né? E vir aqui, galera, ó, e rodar o pé de velo, tá? Vai rodando, vai rodando, passa um pouco, vai rodando, passa um pouco, vai rodando. Chega a durar aí, galera, um mês mais ou menos aí, bem, com a lubrificação no seu máximo, né? Óbvio que se você, se você pedalar na chuva, tal, se você pegar muita lama, muita terra, né? Você aí vai ter aí um ressecamento da graxa, né? E também dos componentes, da corrente, da catraca, da coroa, né? Então, o legal, galera, é manter o conjunto sempre engraxado, tá, galera? E essa graxa aqui é a graxa que eu tô usando, então, ó, tá? Graxa branca aí pra corrente de moto, foi o melhor que eu achei até agora, tá? É uma dica que quero passar pra galera, é porque tem bastante ciclistas aí no meu canal, né? Então, galera, eu, como eu falei, deixei de usar aqui o óleo cinja que tá aí, ó, tá? Não quero mais usar, passei pra graxa branca, paguei, galera, 5 conto isso aqui, tá até o preço aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, conseguem ver, ó? Escrito aí de vermelho, meio rosado aí, ó. O que que fala aqui, galera? Também nela, ó. Ó, composição, óleos, minerais, espessante, a base de cálcio e aditivos. Modo de usar, aplique uma fina camada pela parte interna da corrente. Benefícios, boa adesividade, resistência à oxidação, eliminação de reagidos e prolongamento da vida útil da transmissão. Então, observação, periodicamente a corrente deve ser renovada, removida, não sei, ou lavada com querosene e lubrificada, tá, pessoal? Limpe também a tampa protetora do pinhão. Então, essa bisnaga, 5 reais, graxa branca aí, tá, galera, pra corrente de moto, ó, tá aí, ó. Mais uma vez, lubrificante especial pra corrente de moto, tá? Então, tem muita vantagem, tá, galera, sobre a cera. A cera eu já usei também, galera, só que eu acho que ela, ela, ela acaba muito rápido o efeito dela. Você passa hoje, se você pedalar daqui 2, 3 pedais, já tá bem seca, porque a cera, ela é mais seca mesmo, tá? Ela é feita pra não pegar nenhum pingo de pó. Só que aí, eu acho que o efeito acaba bem mais rápido, tá, né, de lubrificação. Com a graxa branca, ela é seca também, só que ela é, né, tem até um pouquinho no meu dedo aqui, ó, ó. Ela é, é uma pastinha, né, galera, ó. Não sei se você tá dando pra vocês verem aí, ó, ó. É uma pastinha, ó, tá? E ela, ela trabalha, é quase seco na corrente, não é totalmente seco, porque senão eu acho que não lubrifica legal. Na minha opinião, tá, galera, se eu tiver errado, pode entrar alguém aqui no vídeo e comentar. Tá, então, é o produto melhor, tá, que eu tô usando aqui, graxa branca. Já lubrifiquei a corrente da Gravel, agora eu vou fazer lá na Viking, tá, galera? É, então é isso, tá, pessoal? Uma dica aqui rápida, tá, é graxa branca pra corrente de moto, pra usar na bike, aí não tem pra ninguém, barato. Uma bisnaga dessa daqui dá pra fazer, ó, umas 20 vezes aí, né, aí pra ficar de boa. Tá bom, galera? Um vídeo meio curto aí, mas dando uma dica pra vocês aí. Mais uma vez, galera, mantenha a corrente só da sua moto ou da sua bike lubrificada, porque senão você vai desgastar as peças, aí você vai ter que ficar trocando. Corrente, catraca, coroa, câmbio, né, as roldanas também do câmbio que gastam, tá? E tamo junto, é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa aquele like como sempre e like maroto e se inscreva no canal. Valeu!